Olá meu amigo, olá minha amiga, o nosso assunto de hoje é o simulador de aposentadoria no INSS. Olha, eu vou te dar a dica aqui de como você pode simular, calcular o valor da sua aposentadoria e saber mais sobre como plazer um planejamento previdenciário. E eu vou fazer esse assunto hoje aqui com você, baseado em quatro perguntas, nós vamos dividir o nosso vídeo em quatro partes, e eu quero saber se alguma dessas perguntas seria aquela que você faria para mim. Eu que sou Hilário Bocca e trabalho com aposentadoria há mais de 40 anos. Olha só, como faço para simular minha aposentadoria? Você tem essa dúvida? Então fica aí que nós vamos tratar sobre ela já. Como faço para saber quanto tempo de contribuição eu tenho? Essa é outra pergunta que é quase campinha, campinha eu vou te falar já, tá? Depois, qual é o tempo de contribuição para se aposentar? E a última pergunta que é campeã, que a gente sempre deixa por último aqui, qual é o tempo mínimo de contribuição para aposentadoria por idade? Bom, quer saber sobre essas perguntas? Quer saber como fazer a simulação de aposentadoria, usar o simulador, uma calculadora de aposentadoria? É neste vídeo de agora que nós vamos começar a falar para você. Eu sou Hilário Bocca, trabalho com aposentadoria há mais de 40 anos, e nós temos um simulador que eu vou te apresentar aqui neste vídeo e você não vai perder a oportunidade de saber quando vai se aposentar, inclusive em regras que outras calculadoras, inclusive as oficiais, não te contam, tá ok? Bom, se você quiser fazer parte aqui da nossa comunidade, de quem está louco para aposentar, eu te convido para você se inscrever aqui no nosso canal. Aproveite, ó, tá vendo esse joinha aí? Dá uma curtidinha, deixa o seu like aqui nos nossos vídeos, e mais, se você gostar desse tipo de conteúdo, tá vendo? Você pode pegar ali no sininho, ir lá no sininho e marcar todas, aí você está ativando as notificações e todas as vezes a gente colocar um vídeo aqui no nosso canal, você vai ficar sabendo de tudo, tá ok? Então vamos lá então, vamos começar o nosso vídeo de hoje de quatro partes com bônus do nosso simulador de aposentadoria, tá? Como faço para simular minha aposentadoria? Bom, em primeiro lugar, você precisa saber qual tipo de aposentadoria você quer, se é uma aposentadoria por termo de contribuição, aposentadoria especial, aposentadoria por idade, aposentadoria do professor, enfim, existem vários tipos de aposentadoria, e cada uma delas tem uma simulação diferente, porque são requisitos diferentes. Por exemplo, se você quer uma aposentadoria especial, você tem que provar através do PPP, de um laudo pericial, que atividade é aquelas insalubres, perigosas e penosas, né? Se você quer aposentar por idade, então você não precisa provar todo o tempo de contribuição, basta 15 anos, que é a carência. Neste caso, não vale contribuições abaixo do salário mínimo, não valem contribuições que são pagas em atraso, a recuperação do tempo de serviço tem regras diferentes. Então, para você não errar, para você não errar, a gente fez um simulador de aposentadoria que está no nosso site, que é no www.boqadvogados.com.br. É gratuito, a gente deixa aberto para todo mundo, inclusive tem muitos colegas advogados que usam a nossa calculadora para os clientes deles, e aí então você pode fazer o seu cálculo. E olha, a partir de agora, a gente tem uma novidade. Você não precisa ficar digitando ali todos os períodos que você foi admitido e demitido, nem todas as contribuições que você fez. Se você quiser, tiver o KINISCA, Banco de Dados, que é o seu Cadastro Nacional de Informações Sociais, que você pega no site da Previdência, no meu INSS, você simplesmente migra, você simplesmente importa essas informações e a resposta já sai para você na hora. Aí você pode exercer seu direito sozinho, ou você pode, percebendo que você não tem condições, pedir a ajuda de um profissional, sempre de um especialista em Previdência, que seja da sua confiança, tá ok? Bom, agora que você já sabe como usar o simulador, eu estou te mostrando aqui essa telinha para você ver ali onde tem o ícone para você entrar, logo em seguida você entra, vai ter ali para você escolher o arquivo do seu KINIS, você migra e já sai a resposta para você, pronto. Então você já sabe, aqui na nossa primeira parte do vídeo, como fazer a simulação da sua aposentadoria. Fácil, né? Assim, fica fácil. É fácil ou não é fácil? Então, olha, se você achar que é fácil, manda um joinha para a gente. Se você achar que é difícil, fala, estou com dificuldade, facilita isso para a gente. Porque aí, então, a gente fica sabendo, a partir dos seus comentários que você faz aqui no nosso vídeo, se você está entendendo tudo direitinho ou não, se tem alguma dificuldade, fala, que a gente vai respondendo, aí você vai interagindo, e aí você consegue exercer os seus direitos sociais, tá ok? Bom, como faço para saber quanto tempo de contribuição eu tenho? Gente, essa pergunta, ela parece uma repetição da primeira, mas não é, porque olha só, primeiro é como você simula a sua aposentadoria, e depois, quanto tempo de contribuição você tem? Eu falo isso, porque tem muita gente que quer ter aposentadoria por tempo de contribuição, mas paga como MEI. Tem muita gente que quer ter aposentadoria por tempo de contribuição, mas paga sobre 5%, por exemplo, contribuição da dona de casa de baixa renda. Tem gente que paga sobre 11%, como segurado facultativo ou contribuinte individual. As pessoas, elas não têm aposentadoria por tempo de contribuição. Então, elas podem saber, inclusive por meio da calculadora, se elas terão o tempo computado para aposentadoria por tempo de contribuição ou não, porque existem formas de você complementar essas contribuições que não dariam direito à aposentadoria para que você passe a ter direito à aposentadoria. Na dúvida, manda uma mensagem para a gente aqui nos comentários. Se quiser falar diretamente comigo aqui na descrição do vídeo, tem o meu WhatsApp, tá? Estou colocando ele aqui na tela para você. Aí você pode interagir com a gente, aí eu explico melhor, porque aí eu mando para você, inclusive, os links dos vídeos que tem aqui no nosso canal, do que você pode utilizar como tempo de contribuição para servir como carência, o tempo de contribuição que serve para aposentadoria por tempo de contribuição e o que não serve. Aí você vê se você pode recuperar ou não. Tá legal? Tá gostando do vídeo? Olha, só essas duas primeiras partes do vídeo já vale uma inscrição aqui no nosso canal, não é mesmo? Mas ainda tem mais duas partes aqui para você. Eu já te falei da calculadora, né? Se tiver, olha, aqui na descrição do vídeo tem um link da calculadora, tá? Qual é o tempo de contribuição para se aposentar? Qual é o tempo de contribuição para se aposentar? Gente, existem vários tipos de aposentadoria por tempo de contribuição. Depois da reforma da Previdência, a gente sabe que o tempo de 35 anos para o homem e de 30 anos para a mulher passou a ter um ingrediente novo, né? Idade mínima. Então, é 35 anos para o homem, 30 anos para a mulher. Para aposentar com uma pessoa com deficiência, aposenta 2, 6 ou até 10 anos antes. Aquelas pessoas têm algum tipo de deficiência grave. Então, deficiência leve aposenta com 2 anos antes, deficiência moderada 6 anos antes e deficiência grave 10 anos antes. Ainda assim, nós temos algumas regras de transição, regras de pontos, regra de 50% de pedágio, 100% de pedágio e a regra da idade progressiva. Esses benefícios têm casos que não têm idade mínima, que é o 50% de pedágio. Você tem que completar só o tempo que faltava para se aposentar quando a lei mudou. Isso para quem estava há 2 anos da aposentadoria. Aí a regra de pontos também não tem idade mínima, você tem que somar pontos mais tempo de contribuição. Aí nós temos idade mínima na aposentadoria por tempo de contribuição com idade reduzida e também na regra de 100% de pedágio, que é 60 anos para o homem e 57 anos para a mulher. Mas perceba que em todas essas situações, a mulher tem que ter pelo menos 30 anos e o homem 35 anos de contribuição. Está respondido? Está respondido. Vamos então para a nossa última parte do nosso vídeo. Então vamos lá. Última parte do nosso vídeo. Qual é o tempo mínimo de aposentadoria para a puridade no Brasil? Vamos lá, gente. Qual que é o tempo? Todo mundo acha que é 65 anos para o homem e 62 anos para a mulher, não é? É. Mas nós temos situações em que o homem se aposenta com menos de 65. Nós temos situações em que a mulher se aposenta com menos de 62. As aposentadorias por idade no Brasil podem acontecer até 5 anos antes para os homens, a partir dos 60 anos, e a partir dos 55 anos para mulheres. Então são 7 anos antes da regra estabelecida. Inclusive, você que se não estiver inscrito no nosso canal, vai começar a seguir, vai começar a se inscrever aqui no nosso canal para saber de todos os seus direitos. Nós aqui da nossa comunidade, de quem está louco para aposentar, conseguimos recolher 20 mil assinaturas e mandamos lá para Brasília, já está lá no Senado Federal, um projeto de lei para as pessoas se aposentarem com menos de 15 anos de contribuição. É isso mesmo que está ouvindo. Quer saber o que vai acontecer com esse projeto que está lá em Brasília? A gente está falando sempre dele aqui. Todo mês a gente fala como que ele está andando e já está na mão do relator para ter um relatório para saber se esse projeto vai seguir ou não. Começou com uma assinatura de 20 mil pessoas aqui do nosso canal, que é mais de meio milhão de pessoas. Então, não foi difícil nós conseguirmos passar para vocês o que a gente queria e colher as 20 mil assinaturas até chegar lá no Senado Federal. Então, nós aqui do nosso canal, olha só a importância que você tem em participar aqui da nossa comunidade. podemos mudar a lei e isso já está lá no Congresso Nacional, está lá no Senado Federal, na mão do senador, para poder fazer o relatório sobre esse projeto que nasceu aqui no nosso canal, no canal de quem está louco para aposentar. E aí, está louco para se aposentar? Então, se inscreva aqui no nosso canal. Se tiver dúvida, você pode mandar aqui nos comentários e se quiser falar comigo também tem... Olha, está vendo o meu celular aí? Olha, então, na descrição do vídeo tem o link para você conversar com a gente, mandar a sua história, contar suas dúvidas. A gente faz outros vídeos aqui para você ficar sabendo de tudo o que está acontecendo. Está ok? E como o nosso vídeo de hoje foi sobre simulador de aposentadoria no INSS, INSS, então, eu deixei aqui na descrição do vídeo também a nossa calculadora para você saber quando você vai se aposentar, exercer seus direitos sozinhos e, em caso de dúvida, consulte um advogado especialista em previdência que seja da sua confiança. Olha, como de costume, vou colocar aqui agora dois vídeos para você assistir que têm total relação com este assunto, que é o planejamento de aposentadoria e aposentadoria por tempo de contribuição. Aliás, aqui na descrição do vídeo, estou pedindo para a nossa equipe colocar também uma playlist sobre aposentadoria por tempo de contribuição e direito adquirido. Está ok? Bom, então, se você gostou do nosso assunto de hoje, eu vou pedir para você se inscrever, fazer parte da nossa comunidade, curta os nossos vídeos, ative a notificação no sininho para não perder nada. Está ok? Um abração, espero você no próximo vídeo.